Quem vai tirar nossas dúvidas é o médico anestesiologista Gustavo Andriolo. Doutor, bom dia, obrigada pela participação. Eu sempre falo, mas vou reforçar mais uma vez. Ele chegou de máscara, está sem máscara porque estamos mantendo a distância aqui para a comunicação ficar melhor. E só temos mais os cinegrafistas aqui que, claro, estão de máscara no estúdio. Obrigada pela participação. Então, conta para a gente, é muito comum as pessoas sentirem muitas dores? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de trazer informação aqui para a população. E é muito comum, estima-se, que no mundo hoje 30% da população tenha algum tipo de dor crônica. Então, nós estamos falando de uma pandemia também de dor, e que tende a crescer ainda mais, na medida que a população fica cada vez mais velha. É mais comum do que a gente imagina a gente ver as pessoas sentirem dor, mas não é normal, né, doutor? Não está certo, por exemplo, aquela pessoa que sente dor sempre, que a vida inteira sentiu dor e que tem aquele tanto de dor espalhado pelo corpo. É, na verdade, a dor, ela é normal e ela é necessária desde que ela cumpra a sua função fisiológica, que é de alerta ao indivíduo. Por exemplo, quando você queima a mão, você não vai queimar a sua mão, vai tirar a sua mão do local. Entretanto, a partir do momento que ela se torna crônica, né, então, geralmente, que a gente convenciona a falar de três meses, aí sim tem que se preocupar, porque a dor, ela vai trazer malefícios para a vida daquela pessoa como um todo. Ou seja, ela é considerada crônica quando ela é persistente, né? Isso, persistente. A gente tem pergunta de telespectador, deixa eu abrir aqui, pedir para os meninos, por gentileza, colocarem. Olha, eu sempre tive problemas nos rins e dor de cabeça. Depois que tive Covid no ano passado, as dores nos rins pioraram, e, às vezes, tem que tomar antibiótico. Qual a recomendação do que fazer, doutor? Deixa eu aproveitar a pergunta da Poli e te perguntar o seguinte, Covid faz piorar esse quadro de dores? É, com certeza, né? O Covid e a síndrome, a pandemia do Covid, ela veio como uma condição perfeita para surgimento de dores e para perpetuação do quadro de dor. No primeiro momento, esse quadro de estresse, de isolamento social, o bloqueio ao exercício físico, tudo isso são condições que vão predispor a pessoa que já tinha dor, a intensificação daquela dor, e quem não tinha dor, se tornar um portador de dor crônica também. No caso dela, né? Que tinha já dores nos rins, e aí tem que tomar antibiótico, isso é normal? Isso pode acontecer mesmo? É, na verdade, cada caso tem que ser analisado, né? Mas é normal, a gente vê muitos casos de pessoas que tinham dores e elas foram intensificadas, porque o Covid, a própria ação do vírus, ela causa dores, sim. Então, a gente estima-se hoje que 34% dos pacientes, eles têm dor muscular, 30% vão ter dor de cabeça, em média 15% a 17% dor nas articulações. E essa dor, ela pode perpetuar, ela pode cronificar também. Mesmo depois que o diagnóstico de Covid já for embora, né? Mesmo depois. Deixa eu ver a próxima pergunta. Cláudio, desde 2015, adquiri neuropatia diabética. Isso afetou os nervos e desde então sinto muitas dores no corpo. Tem uma medicação para isso? Tem, com certeza. A dor neuropática é uma dor que é muito difícil de ser tratada. No caso da neuropatia diabética, começa primeiramente pelo tratamento, controle do quadro de diabetes, e existem, sim, técnicas para o controle de dor neuropática, né? Que vão desde medicamentos até alguns tipos de intervenções também. Ah, tá. Então, ele pode procurar um especialista para isso, né? Vamos ver a próxima pergunta. Carmen, eu fui há muitos anos diagnosticada com fibromialgia, só que agora as dores são localizadas na região torácica. O que eu faço com tantas dores? Fibromialgia provoca muita dor, né? Nós temos uma colega aqui na Record que tem, tadinha, tem época que ela está com crise, que é terrível isso, né? É, fibromialgia é caracterizada por dor difusa, né? Então, a pessoa desde do cabelo até a ponta do pé, ela pode ter quadro de dores, sim. E o tratamento, ele é complexo, né? Não é um tratamento que vai existir um medicamento milagroso, vai exigir muito do paciente e exigir também de toda uma equipe multidisciplinar. Doutor, tem casos, na maioria dos casos, Covid piora tudo o que o paciente tem ou faz ter depois, né? Mas tem casos, como a gente já viu, inclusive, um estudo que mostra de um paciente com câncer, que era um tratamento que já não tinha muita saída, e ele foi curado depois de Covid. E o meu diretor aqui está cantando aqui no meu ponto, o seguinte, que a esposa dele tinha fibromialgia e sentia muitas dores. Ela teve Covid, depois disso, nunca mais apareceu, nunca mais teve dor. Parece que descompensa o organismo, né? Mas, às vezes, pode vir para o lado bom também? O estresse, né? Sofrido pelo corpo, pela infecção do Covid, ele é muito grande, né? E que bom, né? Que essas pessoas tiveram... Mas existem casos, assim, então, da pessoa que, às vezes, tinha um quadro que era comum de alguma dor ou algum diagnóstico e, depois de Covid, isso não aconteceu mais? Eu nunca peguei um caso semelhante, Manuela. É um caso curioso. Ô, Joel, sua mulher tem que ser estudada, viu, Ben? Levanta a mão para o céu e agradece que a dor foi embora. Deixa eu ver mais participação aqui de telespectador. Maria Alves, sinto muitas dores dia e noite. Se eu ficar estressada, aí sim que dói. O que devo fazer e qual o médico indicado? É, o primeiro momento, no caso que ela está falando, é retirar todo o fator estressante da vida dela, né? É difícil hoje em dia. É, o... É um fato difícil. Mas é o que a gente sempre fala para os pacientes, Manuela. Não adianta querer procurar vários tipos de médicos, medicamentos, se o que desencadeia aquela dor não for tirado, né? No caso, estresse. É muito importante também a gente ter atenção em hábitos de vida. Por exemplo, quando a pessoa está acima do peso, tabagismo, etilismo, pessoa sedentária. Então, isso é muito importante, né? A gente controlar isso, porque são fatores que vão predispor ao quadro de dor. Entendi. Tem mais perguntas, Gita, para a gente abrir aqui? Eu sinto dor nas costas demais. Dor de cabeça todo dia e também nos rins. Meu Deus! Quando acordo cedo, meu corpo dói até tarde. O que pode ser? Xê, tem que olhar isso aqui, né, doutor? Meu Deus! A gente tem que olhar, né, porque dor nos rins, eu não sei se ela fala em relação a rins ou em relação a coluna, né, porque... Às vezes essa dor pode ser confundida? Isso, é uma dor... Tem que ser examinado, né, o paciente. É muito difícil a gente falar, mas eu sugiro procurar o especialista, porque uma característica importante, Manuela, de dor, é que quanto mais a gente demora para procurar ajuda, mais difícil fica o tratamento. E existe também aquela situação em que a pessoa, por pior que seja dizer isso, gente, parece surreal, mas a pessoa se acostuma a sentir dor, não é? Parece que tem aquela pessoa que se acostuma tanto a sentir dor e a reclamar daquela dor, que ela mesma já faz parte da vida dela ali, já faz parte da rotina dela. E tem muitas pessoas também, Manuela, que têm até vergonha de procurar ajuda médica, porque elas acham que elas são pessoas que reclamam muito, elas têm medo de serem julgadas também. Mas a gente tem que lembrar sempre, né, sentir dor não é normal, né? Dor tem tratamento e, por mais que, às vezes, a jornada do tratamento seja um pouco complexa, um pouco longa, tem, sim, bons resultados. Tem que começar em algum momento esse tratamento, né? Isso, tem que começar, né? Para otelar o negócio, só vai piorar a situação. Doutor, obrigada pela participação ao vivo conosco aqui. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. O que é o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje? O que é o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje? O que é o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje? O que é o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje? O que é o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje? O que é o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje? O que é o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje?